Hora da previsão do tempo, Paula Nobre já conosco. Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, Lívia. Bom dia, Paula. Bom dia, Colombo. Obrigado. Ela tá feliz? Tem dia, paradinha. Eu sei por que ela tá feliz. Ela tá alegre, porque o tempo continua bem agradável aqui na capital paulista. Continua agradável. Não tem muito tempo, né? É que nesse bom dia, normalmente, eu dou aquela interrompida em vocês. Eu achei que você não fosse me dar bom dia. Por que ela tá brigando? Foi por uma questão de educação, Rafa. Ah, entendi. Normalmente, eu dou aquela interrompida em vocês, aí não fica muito bom. Todo mundo dormiu sem chateação esse dia pra hoje. Sim, hoje, a noite tranquila. Feliz. Todo mundo dormiu feliz, né? Temperatura mais baixa, frente fria, sorrateira, que passou aqui pela região sudeste, região sul. Agora o climinha tá bem de inverno por aqui, né? Tá gostoso. Bom dia a você também que nos acompanha. A semana começou com a passagem dessa frente fria, gente, sobre áreas da região centro-sul do Brasil. Mas, nem todas as regiões do centro-sul do Brasil se beneficiaram com a chuva desse sistema. Áreas aqui do sudeste, capital paulista, região sul, tiveram chuva. A gente vai falar desse... como que vai continuar a semana em relação a esse sistema. Mas, algumas outras áreas, como é o caso de Belo Horizonte, não choveu. E aí, o que que acontece? Ontem a gente falou, São Paulo ficou 20 dias sem chuva. E aí o pessoal de Belo Horizonte, Brasília, comentou, ah, 20 dias? Que é isso, eu fiquei 151, 147, que é o ranking que eu trouxe pra vocês, ranking do IMET. Belo Horizonte ficou 151 dias sem chuva até agora. Brasília, 147. Goiânia, 145. Palma, 130 dias. Cuiabá, mais de 120. Terezina, 58. São Luís, 48. Ou seja, essas capitais não receberam volumes de chuva com a chegada desse sistema. E aí eu trouxe o nosso mapa de chuva do centro e sul do Brasil na próxima tela, que mostra exatamente como que o tempo volta a se comportar a partir de hoje. Seco. Onde vai chover e de forma fraca? Capital paulista hoje tem uma chuva, mas muito fraca e isolada. Rio de Janeiro nessa mesma condição e sudoeste do Paraná. Sul de Mato Grosso do Sul também pode ter chuva de forma mais fraca. Porém, região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, essas três regiões vão ter tempo firme hoje. Possibilidade pra geada nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e Serra Catarinense. Aqui, região sudeste, volta a ter a mesma condição. Apenas capital paulista, Rio de Janeiro, algumas áreas do Espírito Santo ainda com temperaturas mais amenas. Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, atenção ainda, temperaturas muito altas, umidade relativa do ar muito baixa. Temos as temperaturas pra hoje. Pra gente ver a diferença aqui do sudeste pro centro-oeste. A capital paulista hoje deve bater 21, Vitória 26 graus de máxima, Brasília 34. Ou seja, existem regiões onde nada muda por enquanto. É, infelizmente pra eles, né? Mas tem alguma previsão já de lá na frente acontecer alguma coisa? Tem, lá na frente, outubro apenas, tem a previsão pra chuva mais regular na região centro-oeste do Brasil. Por enquanto, nada. Obrigada, viu? Até já, já. Até mais pra vocês. Tchau. Até já. Tchau.